Uou! Não acredito! Deu? Deu! Uuuuh! Deu! Uhuuuh! E o meu número 3 também é de uma mulher negra linda, lindíssima, é a Alexandra. O canal é Sou Vaidosa. É um canal que ela fala sobre beleza, fala sobre comportamento. Eu gosto desse tipo de conteúdo porque fala muito com a autoestima das mulheres negras, né? E a gente sabe o quanto isso é importante pra nós. E a gente precisa disso. É, o quanto tempo a gente ficou usando produtos que eram só pra mulheres brancas e aí a gente tinha que dar um jeito de adaptar a nossa pele. É uma forma de empoderamento também. Exatamente. Tem um vídeo dela que é sobre... Qual o nome do vídeo? Calma aí. Cinco coisas sobre racismo. É maravilhoso esse vídeo, é maravilhoso, assim, porque ela explica muito claramente o que é racismo, por que que essa história de racismo reverso é uma falácia, é uma mentira, isso não existe. O vídeo é muito, muito bom e eu recomendo muito esse vídeo específico e o canal dela todo, que é muito legal. Então, o meu número 3, não riam, mas é porque eu gosto muito, gosto muito dele, apesar de pesares. Apesar dele ter a boca muito suja e coisa e tal. Quem é? Eu, assim, sou muito fã do Felipe Neto. Não tô falando que, assim, eu acompanho todos os vídeos do canal dele, que eu concordo com tudo que ele fala. Mas tem certas coisas que ele fala que faz muito sentido. E que são divertidas. É, inclusive o nome do canal dele é Não Faz Sentido. O que eu gosto mesmo é, assim, é do vídeo que ele faz sobre o último filme da saga Crepúsculo, Amanhecer. Gente, eu rolei de rir com aquele vídeo. Porque, assim, ele fala muita besteira, só que ele fala a verdade, cara. Eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei me questionando sobre aquilo também, só que, assim, eu... Porque eu ficava assim, gente, eu não posso falar isso com as pessoas, porque as pessoas que são fãs vão querer me bater. Vão querer me bater, eu vou ter linchada. Eu ainda tava na escola, tava no ensino médio. E aí, as meninas da minha sala, eram todas fãs. Eu não posso meter o palco em ninguém, está me suportando. Eu quero falar, só que eu não podia falar. É, eu falei do Felipe. E, assim, é, aí o Felipe, ele veio e falou tudo que eu queria falar e um pouco mais. Não, um pouco não, muito mais. Pelo menos na minha opinião, ele tem carisma. Ele tá ali porque, assim, ele nasceu pra fazer aquilo. Desculpa. Felipe, assista a gente. Desculpa, gente. Desculpa. O momento não está lendo. Me dê um aí sim que eu vou chorando. Gente, o meu... Gente, o momento... Gente, que momento é esse? Onde a Natália chora com o Felipe Neto. Olha isso. Vamos lá. Número dois. O meu número dois é Damon e Joe. Eles são uma dupla. E a história deles é muito interessante. Porque a Joe é uma menina negra que nasceu no Brasil e foi embora do Brasil com cinco anos de idade. E o Damon é um americano que é amigo dela e os dois juntos estão descobrindo a cultura brasileira. É muito legal. E aí eles estão aprendendo português juntos. Na verdade, assim, eles viajam muito juntos e aí eles sabem francês, eles sabem espanhol. Sabe? Fiquei com muita inveja, cara. O inglês dela é perfeito. Ela tem um português muito bom também. O canal todo é muito legal. Eu me divirto muito com eles. Principalmente o Damon ouvindo música brasileira, sabe? É muito engraçado, assim. O meu número dois, ele é... Ele é um canal chamado É Nóis, Inteligência Jovem. Que ele é o primeiro canal de jornalismo criado, assim, pra internet mesmo. E ele é composto por jovens que são, assim, são politizados. E isso que eu acho bacana, sabe? Porque a gente precisa muito disso. A gente não precisa de jovens alienados. Desculpem os que são. É verdade. Desculpa você, alienado. É, desculpa, sinto muito. Se você é alienado, tá na hora de você, assim, abrir sua mente, entendeu? Passa nesse canal lá, É Nóis, Inteligência Jovem. Muda a sua visão de mundo, entendeu? Porque eu, eu fico assim, caraca, eles são meninos mais novos do que eu, que fazem muito mais do que eu faço, entendeu? Gente que realmente tem coragem. Eu não vou falar mais nada, além de que assistam o vídeo. Não se nasce mulher negra. Torna-se. Acabou. Não vou falar mais nada. Número 1. O meu número 1, eu vou dizer que eu sou muito fã desse cara. Tem gente que ama, como é o meu caso, tem gente que odeia. O Cauê Moura. Muito boca suja. Grita pra caramba nos vídeos, assim. Ou ele tá com um taco de beisebol na mão, ou é um machado, ou é uma faca, sei lá. O meu vídeo favorito é um que é Dia de Zumbi, o nome do vídeo. Em 2014 que ele gravou esse vídeo, no dia 20 de novembro, né? Da consciência negra e tal. E aí ele falou sobre racismo. Mostrou muita consciência sobre essa questão de racismo. Cara, e é muito bom saber que uma pessoa que você acompanha, sabe? Tem uma consciência como essa, que não é todo mundo que tem. Principalmente pessoas brancas, né? Raramente, e realmente, cara, é muito raro, assim. Uma pessoa branca ter consciência sobre racismo. Se a maioria dos negros não tem como é que eles não vão ter. Hoje em dia, sem dúvida, o Desce a Letra é o canal que eu mais acompanho, que eu mais gosto. E se você não conhece ainda, que eu acho muito difícil, porque o Cauê já tá em um tempão, mais de 4 milhões de inscritos, enfim. Se você não conhece, vai lá conhecer se você achar uma bosta. É a vida, mas eu particularmente gosto bastante. Eu acho que a gente podia criar uma hashtag, entendeu? E colocar lá. Maristela, é, Maristela, é, vamos levar a Maristela para conhecer Cauê. Entendeu? Eu acho que isso podia ter essa hashtag. O dia. Acho que a Maristela teria um ataque ao conhecer o Cauê. Entendeu? Realizem o sonho de uma criança feliz. O meu número 1, eu vou falar, assim, rápido e rasteiro, porque eu acho que dispensa apresentações. Eu acho que vocês devem ir lá e ver, entendeu? Ver para crer. O nome do canal é Alma Preta. É um canal, assim, bacana pra caramba. Não tem esse negócio de uma pessoa só que fala. Ele também fala aí sobre essa questão aí, discute os problemas da sociedade, tem vídeo sobre racismo, sobre preconceito. E um dos meus favoritos é uma entrevista que eles fazem com a Djamila Ribeiro, que ela tem uma pesquisa de mestrado muito bacana, que fala aí sobre essa questão de racismo. Então, passem lá nesse canal e confiram, gente. É muito bacana. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender de perder um pouquinho do tempo de vocês para ganhar um pouquinho mais de cultura. É super bacana. Passem lá e confiram. Então, gente, acabou. Dez canais aí para vocês acompanharem de todos os tipos. A gente, enfim, canais sobre sociedade, sobre racismo, sobre consciência, sobre besteira, sobre nada. Porque o papo de preto é assim. É isso. É tudo junto e misturado no ciclo de indicador. E contem para a gente quais canais vocês acompanham aqui no YouTube, o que vocês gostam de assistir, além da gente, que a gente espera que vocês nos assistam. Obrigada mais uma vez por ter nos assistido. Um beijo muito grande para todos vocês. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem. E curtam a nossa página também no Facebook. O link está na descrição desse vídeo. Até o próximo. Tchau. A gente volta com o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau.